Olá, muito boa tarde pra você em casa. Hoje, sábado dessa semana, já começou e hoje, dia 22 de abril, é dia do aniversário de um senhor que todos nós conhecemos muito bem. Ele já é bem velhinho, é verdade, e não tá com uma fama assim muito boa entre os seus vizinhos. Mas ele é muito animado e costuma se sair bem de qualquer crise. Olha, eu tava pensando aqui, esse tal de Brasil, ele é arretado mesmo. E hoje, sábado, vai mostrar que o aniversariante de hoje também produz sabores deliciosos. Existem coisas que a gente só encontra no Brasil e que fazem do nosso país único. Nós estamos indo agora para a cidade de Guararapes para conhecer a produção de um alimento, ou melhor, de um doce, que a gente só encontra no Brasil. Este alimento tem origem indígena e era feito com carne seca. Ele servia de refeição para galinteiros que procuravam diamantes no rio Tibagi, no Paraná. Mas aí, com o passar dos anos, saiu a carne seca e entrou o amendoim. Até por conta de uma questão religiosa, a paçoca se transformou em um dos doces favoritos do brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. A Fernanda, a Luana, o Roger, o Victor, o Luiz Gustavo, o Luiz e a Elisângela trabalham juntos na fabricação de 3.500 paçocas. Cerca de 300 quilos do doce, todo santo dia. Olha, nesse endereço aqui fica a fábrica de paçocas do Luiz. Eles devem estar fazendo agora. Vou tocar a campainha. E esperar o Luiz para a gente acompanhar como é que é o processo da paçoca, de fabricação da paçoca, que só tem no Brasil. Olha o Luiz aí. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Tem paçoca aí? Tem, opa. Opa, tem paçoca. Então vamos entrar. Está fazendo. Está fazendo paçoca? Está fazendo agora. Rapaz, põe o óculos. Ó, o Luiz já por hora. Gente, você não é o Brito Júnior, não? É, sou eu mesmo. Brito Júnior! Você sabia que paçoca só tem no Brasil? Sabia. É só no Brasil, porque os outros países não fabricam. Não fabrica paçoca? Diz que os brasileiros que moram em outros países morrem de saudade da nossa paçoca. Exatamente. E aqui a gente tem para servir eles. Podemos conhecer a fabricação da sua paçoca? Pode entrar. Pode entrar. Vamos lá. O doce exclusivo do Brasil começa a ser preparado com o amendoim, que vem de Iacri, na região de Tupã. São sacos de 50 quilos do produto torrado, que são moídos. Parece uma chuva de amendoim. O aroma é convidativo. E daqui a pouco, hoje sábado, segue acompanhando a rotina de uma fábrica de paçoca. Você vai ver como elas são preparadas, cortadas e embaladas. Hoje, sábado desta semana, está pronto para pegar os passageiros e levar até seus destinos finais. Estaduário de carona com o Zani. Gente, a Maria, minha entrevistada aqui, a minha passageira, ela nasceu em Andradina. É isso? Andradina. Andradina, na fazenda do Finado Morandrade. Que é o rei do gado. Isso. É o verdadeiro rei do gado. É. A gente fala, quem é o rei do gado? O pessoal pensa que é o Antônio Fagundes. Não é não. Você acha que tem muito ladrão no Brasil? É o que mais tem. Fala uma coisa que tem muito no Brasil. Ladrão. Tem ladrão, só que os ladrão que eu estou falando, ninguém conhece eles com facilidade. Agora os pobrezinhos, todo mundo conhece, né? O hino nacional é difícil, né? É difícil, eu nem lembro mais. Lembra do hino nacional? Eu não. Gente, por que fizeram um hino tão difícil? Como que canta mais? Nem o começo? Não. Ouviram do Ipiranga, não? Sou péssima. Porque tem dois estrofes, não tem? Tem. Então, naquela parte lá, eu erro. Eu não consigo. Mas o começo? Ah, é só um, mais ou menos. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. Não, eu vou cantar não. Não? Cantar não? Não. Tá bom. Então tá bom. Você liga o jornal, todo dia tá falando de gente que roubou o Brasil. Só ladroeira, só gente matando mulher, judiando de criança. Aí não aguento bem isso, eu chego chorar de dó. É, não é? É. Tem uma atleta com o seu nome, Maria Zeferina. Acho que é Maria Zeferina Baldaia, não é? Ela corre a São Silvestre. Acho que ela já ganhou São Silvestre, inclusive. Nunca ouviu falar da Maria Zeferina? Já vi, já vi. Uma coisa é eu virar a esquina e dar de cara com um cachorro. Outra coisa é eu virar a esquina e dar de cara com uma onça. É, mas você já escutou o bicho Ivar? Já. Não, mas eu já ouvi na televisão. É mais bonito. É mais bonito? Vixe. Mas é perigoso. Você arrepia o cabelo de tudo com o teu lugar. Tem um papagaio e três cachorros? É. Como é que chama o seu papagaio? Não, chama ele de louro. Louro? É. É louro. Mas o louro fala? Fala. O que ele fala? Você me chama de mãe? A onça pintada, ela é... Dá medo porque ela é selvagem, mas ela é bonita, hein? Mas se você olhar numa onça, como está mostrando na televisão, parece um gato. Coisa mais linda que tem. É verdade. E se eu pudesse, eu gostaria de pegar um bichinho daquele no colo, mas eu não posso. Você queria pegar uma onça no colo? Eu gostaria de pegar só para ver que gosto que é. Aquela maciez gostosa de apertar, assim, como é o gato meu lá da minha casa. Então você fica lá com o bichinho que é seu gato, ele faz companhia para você. Fica, a gente senta no sofá e ele desde cima do colo da gente. Sobe? Sobe. Aí você passa a mão nele, o que ele faz? Ih, ele ganha a pele. Ele faz assim, ó. Fica assim, todo o colo. Oh, coisa boa. Fica passando a mão no gato e o gato rodando, assim, na gente, não é? Só quem tem gato sabe o que é bom. Quem é que ensinou atirei o pau no gato para o seu louro? Foi você? As minhas filhas que ensinavam. Aí fica lá, atirei o pau no gato, todo dia. Aí o louro vai lá, o que? Aprende. Aprende, né? Aprende. Não, mas ele fala assim, mas esse gato é danado, né? Ele já sabe que você é mulher. Porque se você passar a mão nele, ele abre as pernas. Aí eu vou falar, meu, o negócio é sério. É brincadeira. É, o bichinho é esperto, né? E daqui a pouco o nosso bate-papo continua no De Carona com o Zane. E você vai seguir acompanhando a fabricação do doce mais popular do Brasil, a paçoca de amendoim. Hoje sábado está de volta direto de uma fábrica de paçoca. Paçoca, aliás, paçoca é uma palavra que vem do tupi-guarani, poçoque, que quer dizer esmigalhar. E isso hoje tem tudo a ver com o amendoim. Mas apesar da paçoca só existir no Brasil, nosso país só é o 17º maior produtor de amendoim do mundo. A nação que mais produz amendoim é a China, com 16 milhões de toneladas por ano. Você sabe que eu adoro paçoca. Verdade? Opa, paçoca é comigo mesmo. Paçoca é gostosa mesmo. É bom? Eu adoro paçoca, muito bom. Gente, pena que televisão não tem cheiro, porque é um cheiro maravilhoso de paçoca nessa sala, não é? Muito bom, o cheiro é muito bom, é gostoso, né? Você deve estar acostumado. Sim, a gente acaba acostumando, né? Pra gente acaba sendo normal. Você come bastante paçoca? Como, vixe, todos os dias, né? Ah, tem que comer, né? Você fabrica e come. Sim, também. Não pode comer muito, senão afeta o lucro. Exatamente. Depois de moído, o amendoim segue para este misturador, onde já foram acrescentados água, açúcar, glucose de milho e sal. Tudo aquecido a 120 graus. 5 minutos depois, a mistura quente é despejada em uma grande forma para descansar e esfriar. Aqui ela está descansando? Sim, ela tem que descansar um período, porque senão não consegue cortar ela, porque ela está quente, né? Tem que esfriar totalmente, para depois cortar. E quanto tempo ela vai ficar aqui descansando? Uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia? Uma hora e meia, exatamente. Aí o Roger vem e corta? Exatamente, aí o Roger vem e já corta ela com o cortador, daqui vai para a embalagem. Então nós vamos continuar acompanhando o processo aí, e no final dele, o Flávio come. Exatamente, pode comer. Gente, Brito Júnior. Com a paçoca fria, entra em cena o Roger e seu poderoso cortador de paçocas. Ele passa as lâminas pela massa e vai dividindo as porções. A nossa boa e velha paçoca já está quase pronta. E já já você vai conhecer a fase final, a embalagem e o teste de qualidade, que não poderia deixar de ser feito, não é? A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar. E durante a semana, nós pedimos na nossa fanpage para os brasileiros que moram fora do Brasil enviassem vídeos dizendo do que eles sentem falta do nosso país e que não tem lá fora. A Larissa Oliveira, que é de Aracatuba, mas mora na Irlanda, gravou um vídeo para a gente. A Larissa Oliveira é essa daí e vamos ver agora o vídeo que ela mandou para a gente. Olá, sou a Larissa Oliveira, de Aracatuba. Estou morando na Irlanda, na cidade de Galway. E o que eu mais sinto da falta do Brasil, eu vou dizer que é o churrasco e, claro, a comida da minha mãe. Olha só que coisa, gente. Lá na Irlanda não tem o churrasco que nós temos aqui no Brasil. Aliás, o nosso churrasco daqui não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que quando vem um gringo para o Brasil, ele fica apaixonado pela nossa gastronomia. É isso aí, Larissa. Muito obrigado por enviar o vídeo para a gente. E o Lucas Cecílio, que mora nos Estados Unidos, olha o Lucas aí. Ele também enviou um vídeo falando do que ele sente falta do nosso país. Vamos ver. Eu sinto muita falta de casa, muita saudade do Brasil, muita saudade da minha família, de estar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, de estar com os meus amigos também, de todo dia de tardezinha descer para casa dos meus amigos, tomar tereré. Sinto muita falta também da comida brasileira, muita falta de comer churrasco, muita saudade de comer porco no tacho, meu pai fazer porco no tacho, uma delícia o porco no tacho. De todo dia de tardezinha comer pão francês com mortadela e guaraná. Olha só, pessoal, o Lucas, então, ele falou do porco no tacho, ele falou do pão francês com guaraná, ah não, sem pão francês e guaraná eu não vivo, churrasco e o tereré. Então, olha só, se você for morar fora do Brasil, já fique certo de que você não vai encontrar lá fora nada disso que nós falamos aqui. Vai ser difícil a adaptação. Obrigado pelo vídeo, viu, Lucas? E, pessoal, hoje sábado vai seguir, porque daqui a pouquinho eu quero experimentar logo essa paçoca, que também só existe no Brasil. terra boa essa nossa, hein? Eu adoro polenta. É, você sabe o que é? É porque a gente não alimenta muito com muita coisa forte durante a semana, né? Então, polenta é uma comida muito forte. É, polenta sustenta, né? Sustenta. E polenta também, comida brasileira. É, comida que é melhor do que milho. A gente faria um bom par, sabia? Que se você ia fazer o arroz, o feijão e a carne de panela... A sobremesa fica por tua conta. E a sobremesa fica por minha conta. Uhum. Eu me garanto, pode deixar, eu vou fazer um pavê de chocolate pra você, porque um café também é uma delícia. Tá bom. Se jogar milho pro porco, o porco come. Lógico que come, é a comida mais forte que existe. É? É. A galinha também come. Principalmente pra engordar. Ah, por isso que a galinha come também. É, a galinha também. E aquelas galinhas gordas, tudo come milho. Todas elas gostam de milho. O seu doce predileto é paçoca? É, é paçoca. Puxa, a gente tá mostrando como é que faz paçoca aí no programa, mas ó, paçoca é uma delícia. E é forte também. É, é forte, só que eu tenho problema de diabetes, então eu como de pouquinho. Tem que controlar a paçoca. É. Ô Maria, o Brasil tá fazendo 517 anos, hoje é aniversário do Brasil. O que você deseja pro Brasil? Melhoras, né? Melhoras cada vez mais, né? Você acha que o Brasil hoje não tá bom? Tem partes que não, né? O que você achava da Dilma? Eu achava ela muito legal, mas quebrava o gás. Aí, vira essa próxima aí, ó. Vira aqui? É. Muito bem. Então a Dilma quebrava o galho? Quebrava. E o Temer não quebra? Mais ou menos. Também quebra? Ih, então tá difícil a situação. O que podia melhorar no Brasil? Salário? Salário. Saúde, principalmente. A saúde precisa melhorar? É, muito. Você acha que a educação precisa? Também. O que você deseja pro Brasil? Ah, eu gostaria que o Brasil melhorasse um pouco, né? Ajudasse mais o povo, tá muito... Tem muita coisa ruim em cima dessa terra, precisava acabar com isso. Mas como é que a gente acaba? Não sei, só Deus pra ajudar. Ah, se os homens fossem mais honestos, acabaria um pouco. Agora você tocou no ponto fundamental, esse povo desonesto que acaba com tudo. Tem muita desonestidade em cima dessa terra. Se fosse um pouco mais... Se tivesse mais honestidade, tava certo. Você viu a entrevista do Michel Temer, então? Eu assisti. E o que você achou? Ah, eu achei que tem muita, muita falta de honestidade ali. Ele não tá falando muito sério, não. Você acha que ele tá o quê? Zombando? Eu acho que tá tampando o sol com a peneira. Qual é a melhor coisa do Brasil? Melhor coisa do Brasil? Ih, tá difícil, hein, gente? Tem pouca coisa boa aqui, hein? Tem que pensar muito pra achar. Mas você disse que você gosta do Celso Portioli. É, mas meu marido não gosta. Seu marido não gosta do Celso Portioli? Ele diz que é muito fresco. Celso Portioli é fresco. Seu marido falou isso? Seu marido? Mas você gosta? Eu gosto. Pode virar. Pode perder a esperança. Esperança. A esperança é a última que morre, né? É a última que morre. Morre todo mundo. Depois morre a esperança. Celso Portioli é fresco. Pode virar. Celso Portioli é fresco. É ótimo. Eu não gosto porque o Celso é muito fresco. Mas por que o Celso Portioli é fresco? Nada, porque ele é risonho. Ele dá muita risada. Então eu sou fresco também. E depois do intervalo, nossos passageiros vão chegar aos seus destinos finais. E ainda tem muita paçoca brasileira ficando pronta. A paçoca está quase pronta. O Roger terminou de cortar os tijolinhos. Olha que bonitinhos. Eles já descansaram. E agora é hora de embalar a paçoca. Mas o cara da embalagem não é muito habilidoso, não. Era o primeiro dia dele no emprego. Gente, vou embalar a paçoca. Vamos lá. Ó. Fiz certo? Olha aqui. Muito bom. Vai pondo aqui. Ai, meu Deus. Olha aqui. Tem que ser rápido. Ih, gente. Na hora que acabar aqui, eu quero ver o que eu peguei. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Não pode dar risada, não. Tem que trabalhar. Para a máquina. Ih, gente. Olha lá o que eu fiz. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Eu me distraí, Luiz. Me desculpe. Não, não tem problema. Aprendiz é assim mesmo. No comecinho, ele se atrapalha, né? A gente demorou para aprender também. Demorou? É normal. Isso é normal. Então tá bom. Então o que eu fiz aqui está tudo certo. Está certinho. Está aprovado. Você me contrata? Porque a época de festa junina deve sair bastante. Sai bastante. Na época da festa junina sai bastante. Paçoca pronta, embalada e, olha, todo produto precisa ser muito bem testado antes de ser distribuído para os consumidores. E nesse papel eu me encaixo muito melhor do que no setor de embalagem. Todo mundo aí com paçoca? Vamos comer a paçoca, gente. O Roger que cortou, né, Roger? Parabéns. Cortou muito bem, Roger. Você que está assistindo a gente é brasileiro e não mora no Brasil e não tem paçoca aí. Olha aqui para você, ó. Perdeu. Ela falou que eu posso comer porque é de graça. É isso? É. Então vou comer várias. Separa essa aqui para mim, ó. Nossos passageiros bateram papo, falaram sobre o Brasil, mas eles estão chegando aos seus destinos finais. E hoje, sábado, vai mostrar agora como foi o final desse trajeto. Ar-condicionado ligado no turbo máximo e você está suando, sabe por quê? É emoção. Deve ser, né, filho? Já imaginou? Nossa, que maravilha. Nunca imaginei que eu ia encontrar com você um dia. Imagina. Você não só encontrou, como está de carona comigo. Eu estou chegando na sua casa, seus vizinhos já estão com os olhos desse tamanho. Estou vendo ali, ó. Os vizinhos já estão assim, gente. O carro do SBT está passando por aqui com a Marli dentro. O que está acontecendo? Eu sou o seu chofer. Tá, obrigada. Você não é a Maria Zeferina Baldaya, mas para mim você é mais importante que ela. Então, espera um pouquinho. Muito bem. Olha os cachorros. Alguém já abriu a porta para você alguma vez? Não. Eu vou ser o primeiro. Está vendo, José? Nunca abriu a porta para ela, eu abro. Gente, a Marli é demais. A Marli é sensacional. Vem para cá, mulher. Você chegou no seu destino. Maria, foi um prazer te conhecer. Tudo de bom para você. Obrigado. Muita saúde, muitas coisas boas para você e para a sua família. Amém. E para o seu louro. Amém. Gente, aqui do ladinho da Marli, grudadinho com ela, hoje sábado vai chegando ao seu final. Olha, você pode acessar o nosso portal sbtinterior.com para acompanhar este ou edições anteriores do nosso programa. Beleza? A gente se vê sábado que vem e uma ótima semana para você. Música 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 Música